Bom dia Rio de Janeiro, Arcos da Lapa No último vídeo vocês viram o rolêzinho clássico por Santa Tereza Aqui que sobe o bondinho Na estação do bondinho Para Santa Tereza Passando pelo bairro de Laranjeiras Aqui que sai o trem do Corcovado Trenzinho que vai lá pro Cristo Redentor Lagoa Rodrigo de Freitas Agora sim começamos o rolêzinho de hoje Um dia muito especial para mim Fã do grande Hélio Silva Lançamento do livro do Hélio Silva Simbora lá conferir Ao amigo José Claro dos Santos E ao amigo Diego Martinez Que pediram para que eu passasse no estádio do Flamengo É nosso caminho Está aqui para vocês a Gávea Estádio do Flamengo Apesar de a gente não falar sobre futebol Aqui no Motovlog Esses dois amigos meus do coração lá de São Paulo Pediram para essa visão aqui do estádio Hoje o Flamengo joga contra o River Plate Talvez ganhe a Libertadores Então fica aí o registro Não comentem sobre futebol Vou deletar todos os comentários de vocês Túnel acústico Rafael Mascarenha Toma o nome aí do filho da Cissa Guimarães Que morreu andando de skate aqui no túnel Liga a zona sul do Rio de Janeiro A zona oeste Daqui a pouco a gente está chegando em Barra Recreio Simbora que a gente está atrasado E aí está pulando o aberto do livro do tio Hélio Silva RONCA RUANIETA Ali é a Pedra da Gávea Essa lindíssima pedra aqui do Rio de Janeiro Sou apaixonada por essa montanha Quem quiser fazer trilha ou saltar de parapente Aqui a Pedra da Gávea e Pedra Bonita É o local mais adequado Esse é o primeiro livro da série Aventuras Geriáticas São diversas viagens que o Hélio fez pelos Estados Unidos A bordo de uma Honda Goldwing E da Elô Que é uma Road King Police 2002 Se eu não me engano É claro que eu acompanhei todas as postagens em tempo real No blog do Hélio, no Facebook Mas claro também que eu quero ter o livro Estamos indo lá no lançamento do livro Para garantir o meu exemplar E vai me ajudar demais Além de relembrar diversas situações Interessantes, bacanas, divertidas Da viagem do Hélio Vai servir de inspiração aí Para a próxima viagem nos Estados Unidos Moto Expedição USA Vou pegar várias dicas Afinal esse livro São as 15 melhores rotas Para se andar de moto nos Estados Unidos De repente eu vou passar por alguma dessas rotas Ano que vem Vou pegar essas dicas no livro do Hélio Para isso serve meus amigos Relatos de outros motociclistas Isso é muito importante Esse é o primeiro dia de lançamento Teremos outros dias de lançamento do livro Mais um aqui no Rio de Janeiro E outro em São Paulo Lá na barbearia da Moca O nosso amigo Jeff Biancolini E Gus Durazin do canal Dois Canecos Moto Experience Estão organizando aí Esse grande lançamento em São Paulo também Não percam Será nos próximos dias Fique ligado aí na data Cola lá no canal do Jeff e do Gus E agende aí a sua visita Para receber o livro autografado Está lotado, claro O nosso amigo Hélio Silva Deve ter arrebanhado Muitos motociclistas Para o lançamento do seu livro Tem que tomar muito cuidado aqui Que já teve diversos acidentes A galera para na rua Na calçada Aqui tem um esqueminha Com a guarda municipal Então É tranquilo Ah, não acredito Não acredito Tuk-tuk no Rio de Janeiro Tia Dani Olha aí De Titã 150 Me sinto na Guatemala Tem vaga ali, Tia Dani? Não Ih, não acredito Caraca, Bruno, não, cara Olha aqui o encontro aqui na Rio Raridation Nosso amigo Bruno Sua esposa Cara, Felipe É Dá um spoiler aí do livro pra gente Cara, o livro é absolutamente escrito pelo Hélio Da primeira linha à última linha Olha aqui, parece que é a pilha Algum amigo, colaborador Não, é ele que escreveu tudo E a dedicatória aí na plena A dedicatória Está bem tremida aqui Ah, garoto Não é qualquer um não, hein Corram que vai acabar, hein Vamos lá, vamos lá Senão vai acabar Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Vamos ver se ele usou as palavras rapadura ou glacial. Será que é aquela panta do velho? A chuva? Está falando da Juanita, o mato velho? Pode ser que vá, pode ser. Bom senhores, finalmente conseguimos um tempo aqui com o famoso Hélio Silva. A banda estava alta, muita gente conversando ali, conseguimos um tempinho. Vai nos falar um pouco sobre o seu primeiro livro, Aventuras Geriátricas, as 15 melhores rodas para motocicletas nos Estados Unidos da América. Como é que é, como é que é Hélio? Aí saiu o seguinte, na realidade eu nunca imaginei escrever um livro, nunca pensei nisso. Só que nas minhas viagens, a primeira que eu fiz, a minha meta mais velha tinha 7 anos de idade. a outra um ano, a outra ainda não tinha 7 anos. E eu comecei a escrever o meu discurso diário, para que um dia elas pensem o que o avô dela foi capaz de fazer. Teve a coragem, os amigos de fazer. Comecei a escrever aquilo e tal. E eu gosto muito de escrever, eu tenho paixão por escrita, por leitura, por literatura. Eu escrevo muita coisa e tal, e o pessoal começou a me cobrar muito, tanto a família como amigos e tal. Eu falo, Hélio, por que você não faz? Então eu peguei isso aí. O que seria um diário para minhas letras? Eu resolvi compartilhar com os amigos, parentes, etc. E aí eu cheguei nesse ponto. Encontrei uma pessoa também, uma escritora viajante, a Luciana Gualda, que me deu a boa força e me empurrou, me apresentou a editora, etc. E fez até o prefácio do livro. Então eu achei importante fazer. Gostei, estou gostando da experiência. Estou até com a ideia. Vou fazer já um segundo e quem sabe um terceiro. Porque tem muito material. Inclusive material compartilhado com meu amigo Filipec. Viagens, aventuras que a gente chegou a fazer junto, compartilhar. Compartilhar a estrada com esse livro. De repente, então, o segundo livro, já um spoiler aí. O segundo livro, qual é a sua ideia, Hélio? Olha, eu estava pensando no segundo livro. Vou colocar você na sua jogada. Fazia lá a subida a nossa pro Alasca. Exatamente. O nosso encontro, que seria para tomar apenas uma cerveja no Canadá. E aquilo ali acabou se transformando em uma viagem para o Alasca. A última fronteira. A última fronteira. E o terceiro livro seria qual a ideia? O terceiro livro seria uma viagem à Europa. Onde eu consegui uma moto emprestada pela Yamaha da França. Para eu rodar por onde eu quisesse. Eu rodei 11 mil quilômetros na Europa. Sofri um acidente no final. Eu consegui completar a viagem mesmo com a costela fraturada e a tíbia. Mas consegui levar a moto até Paris. E foi muito interessante essa viagem também. Então, as coisas que aconteceram até em relação ao acidente, foi um aprendizado maravilhoso. As pessoas que eu conheci em todas as viagens. Todas. Muitas histórias para contar. Muitas histórias. Então, esse aqui é o primeiro da trilogia. Esse é o primeiro da trilogia. O primeiro da trilogia. Um de três. As 15 melhores rotas para motocicletas nos Estados Unidos da América. Livro de cabeceira para você que quer rodar pelos Estados Unidos. Dá uma leitura antes do livro do Hélio. Pega todas as dicas de moto viajante para moto viajante. Eu tenho aqui a edição 000001. Você pode comprar e dar dois em diante. Com certeza. Valeu, velho. Obrigado, cara. Obrigado a você. Agora, eu queria que você explicasse para a gente como é que você lança um livro assim. Você acorda de manhã e fala, hoje eu decidi lançar um livro. Pois é. Olha, eu não tinha a menor ideia de como fazer isso. Eu nunca lancei livro, nunca escrevi. Meu Deus. Tem até fogos aqui em comemoração, velho. É comemoração. Porque as redações que eu fazia não tinha lançamento. Porque era na escola. Os professores, eu era um péssimo aluno. E a minha alternativa era fazer redação. Eu fazia algumas coisas que não deveria fazer. Ia ficar de castigo. E os professores já sabiam disso. E me dava como castigo. Olha, faz dez redações. E eu gostava que comecei a fazer aquilo ali. Só que lançamento eu nunca havia feito. Aí conversando com o meu amigo Jeff Biancolino. Do canal Dois Canecas. Do YouTube. Ele falou comigo. É, se você quiser fazer em São Paulo. Eu organizo. Eu falei. Olha, faça isso comigo. Porque eu não tenho a melhor ideia. E ele fez. Vai ser no dia... Sete. Sete de dezembro. Na partearia da Morroca. Que é um local, um ponte muito conhecido. De motociclistas. E ao meio-dia. No dia sete de dezembro. Só que, claro. Nós vamos fazer um aqui no Rio de Janeiro também. Já tem a data pré-definida ou vai definir? Não. Fiquem atentos à rede social. Quem não tem ainda o Hélio lá no Facebook. Adiciona o Hélio no Facebook. Fica atento aí. A próxima data de pré-venda do livro Aventuras Geriátric. Qual é o seu Facebook, Hélio? Hélio Rodrigues Silva. Adiciona o Hélio lá. Hélio Rodrigues Silva. Vai ver minha caretazinha lá. Minha fotografia mesmo. Tomando um Jack Daniels em Bonneville. Jack Daniels em Bonneville. É isso mesmo. Valeu, meu irmão. Yeah! Galera, que evento bacana. Pessoal que eu não vi há anos. Veio prestigiar aqui o lançamento do livro do Hélio. Galera da Quintas Infernais. Galera do Fórum HD. Tem muitos anos que eu não vejo esse pessoal. meu amigo aí, Arthur. Comandante Lobo. Que me deu esse presente aqui. A Rua Anitta. Me vendeu a Rua Anitta. Reencontrei o Comandante Lobo. Brunão. E outros amigos que eu não vi há anos. Muito obrigado, pessoal, pelo sábado de manhã aí, de conversa, de amizade, confraternização. Parabéns, Hélio, por esse primeiro livro da trilogia. Para quem não conhece o Hélio, essa lenda viva do motociclismo nacional. Recomendo e vou colocar aqui na descrição o link do vídeo da entrevista do Hélio Silva. Nós fizemos essa entrevista lá no Canadá. Finalizando aí nossa parceria na motospedição alástica em 2016. Esse vídeo continua muito atual. Recomendo que vocês assistam e relembrem palavras de puro motociclismo do Hélio Silva. E, claro, depois vocês vão se sentir até mais animados e conhecer mais e mais desse meu amigo que eu sou fã. Tenho que falar, sou fã número um e tieto mesmo. Vim tietar e continuarei tietando. É isso, senhores. Com a visão contrária da Pedra da Gávea, estamos terminando esse vídeo. Agradeço por ter assistido. Quem puder curtir e compartilhar aí com outros amigos que tenham interesse em assistir a entrevista do Hélio e também adquirir o livro, trocar essa experiência. Por favor, agradeço aí o like e o compartilhamento. Até o próximo vídeo. Grande abraço a todos. Pedra da Gávea, que bonita!